Música Meu nome é Valdecio Urquiza, eu sou delegado da Polícia Federal e me formei aqui na Unifor no ano de 2003. Foi com muita alegria e satisfação que eu retornei à Unifor depois de 16 anos de formado, é a primeira vez que eu venho à universidade. Atendi o convite do professor Valb, da coordenação do curso de Direito, para participar de uma aula aqui hoje, de um evento com os alunos do curso de Direito, de graduação e mestrado. E foi uma alegria muito grande, me trouxe boas recordações, uma oportunidade de encontrar grandes amigos, professores de 16 anos atrás e que são grandes amigos. E a oportunidade de ver o quanto a universidade cresceu, o quanto essa universidade está formando bons alunos e uma sensação, se eu posso resumir tudo isso, uma sensação de orgulho muito grande de ter participado, de ter sido um aluno da Unifor. Eu me formei aqui na Unifor em 2003, em Direito. Depois disso, busquei algumas especializações na área profissional que eu estava querendo seguir. Entrei nos quadros da Polícia Federal como delegado em 2007 e passei a atuar em diversas unidades da Polícia. E nos últimos anos, dediquei minha carreira à atividade de cooperação policial internacional, relações internacionais e atualmente eu trabalho como diretor assistente da Interpol, na Secretaria-Geral da Interpol em Lyon, na França. A Universidade de Fortaleza fez uma parte muito importante da minha vida profissional. Eu acho que foi a base de conhecimento que eu precisei para trilhar o caminho que eu escolhi como carreira, como trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais aqui, excelentes mestres, que me guiaram nesse período. Tive a oportunidade também de conviver com colegas, colegas graduandos também, que até hoje são grandes amigos, alguns viraram colegas de trabalho, com quem eu mantenho contato até hoje. E eu avalio a minha experiência na Unifor como um período de muita alegria, muita satisfação e que deixou uma marca muito forte na minha vida. Eu acredito que o mercado de trabalho para o profissional do direito está cada vez mais competitivo, a oferta de profissionais é muito grande e o profissional para ter sucesso nessa área, ele precisa ter primeiro uma dedicação pessoal muito grande, dedicar-se ao seu projeto, ter a determinação, a força de vontade todos os dias de acordar pensando no seu projeto, no que você definiu. Eu acredito que uma das grandes áreas do direito hoje é a área de direito digital, tanto no campo criminal quanto no campo civil, é uma área que está muito pulsante, é uma área que oferece muita oportunidade, mas que exige também uma capacitação muito específica. E acho que como uma recomendação, aqueles que desejarem buscar uma especialização nessa área precisam também buscar uma especialização em relações internacionais, porque o mundo hoje é um mundo sem fronteiras, principalmente na minha área de trabalho, na área criminal, a criminalidade hoje é transnacional, ela não encontra barreiras geográficas e há uma necessidade também de um conhecimento muito amplo de relações internacionais. E aí E aí E aí Tchau.